Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica Sara Rodrigues, eu sou taróloga e eu venho aqui mais um ano para conversar com vocês sobre as previsões para o próximo ano. Então, vamos conversar sobre 2024. Será um ano de modernização, saúde mental e prosperidade. Então, o que a gente vai falar sobre isso? É um ano para você se aperfeiçoar, para você ter autoconhecimento e definir aquilo que realmente importa para a sua vida. Se desfazer do que é supérfluo, se desfazer daquilo que não acrescenta em nada. E não é só de coisas materiais que a gente está falando, é também de sentimentos, de pensamentos, enfim. É um ano para você renovar. É um ano de muitos avanços tecnológicos, de descobertas muito relevantes na área da ciência. E é um ano onde as pessoas precisam estudar, aprender mais, ter foco, porque senão vão acabar ficando para trás. É um ano de você se reinventar, de você buscar qual é o seu verdadeiro objetivo e tentar dar o melhor. Todo mundo tem que se reinventar. E esse é um ano para isso. Esse ano será regido pela justiça, o Arcano 8 do Tarot. Esse Arcano mostra justamente isso, obter as coisas por merecimento, seriedade e buscar o seu lugar ao mundo. É um ano para você assumir situações, para você buscar reparar erros, resolver pendências, para você dar valor àquilo que realmente importa. É um ano também que busca a verdade, o estudo. Essa carta diz o que é certo, é certo. Então, a gente vai ver em 2024 uma tendência a apurar os fatos, a saber aquilo que realmente está acontecendo. Ela também tem o seu aspecto negativo. O lado negativo da justiça é a tirania, a injustiça, a questão de querer mandar em tudo, ter o controle sobre tudo. Mas, no aspecto positivo, é uma carta que mostra o que? A direção certa, o avanço, a vitória sobre todos os aspectos. Bom, vamos agora conversar sobre trabalho. Nos últimos anos, nós vivemos momentos de muita tensão, de muito medo, por conta da pandemia. Fomos obrigados a paralisar nossas atividades e buscar novas formas de trabalho. De alguma forma, a gente tem sempre que manter o sustento da família. Então, mesmo nos tempos atuais, a redução de empregos é uma realidade. E, a cada dia a mais, as pessoas ficam preocupadas de perder o seu espaço no mercado de trabalho. Então, você já tem o seu emprego? Tem que estudar, tem que se adaptar às modernidades para poder desenvolver um bom trabalho. Teu foco é concurso? Então, observe que nós estamos aí com eleições municipais no próximo ano. Isso pode atrasar essa questão de concurso e mesmo demorar depois para chamar, caso você consiga passar. Então, verifique isso também, a urgência das coisas. Você já está trabalhando e está sem destaque, está estagnado na sua carreira? Procure uma nova forma de se destacar, de ter um brilho, de aparecer diante das situações. O que está acontecendo? A cada dia a mais, nós temos que mostrar situações novas. Temos que aprender novas colocações para não ficar para trás. Bom, vamos falar sobre o amor. As pessoas sentirão uma necessidade de criar novas estruturas para as relações já existentes. Quem está em busca do amor, que é de fato um compromisso sério, observa se aquela pessoa que você está interessada está na mesma vibe. Então, o que acontece? Muitas vezes você quer é firmar um namoro, construir alguma coisa com alguém, firmar um relacionamento, mas a outra pessoa não pensa da mesma forma que você. Então, como esse ano as pessoas estarão muito objetivas, não perca o seu tempo investindo em alguém que definitivamente não quer a mesma coisa que você naquele momento. O fato de alguém não querer algo sério merece tanto respeito quanto o fato de você querer se firmar com alguém. Tudo depende dos últimos relacionamentos que a pessoa passou, o que ela viveu. Cada um tem o seu momento. Então, é o tempo de construir, de firmar relacionamentos com seriedade? Até que sim. Pode ser até que, inclusive, relações recentes, pessoas que você acabou de conhecer, se transformem em algo sério muito rapidamente. Desde que a pessoa esteja, de fato, com a mesma energia que você também está. Agora, para 2024, você começar o ano com uma ótima energia, fazendo um saquinho da prosperidade. Bom, você vai precisar de um saquinho ou dourado ou preto, você é quem sabe. E pode ser até um desses aqui, olha, como umzinho, desse que você compra para bijuterias ou algum que você mesmo confeccione. Então, algumas pessoas perguntam, ai, cigana, pode ser amarelo ao invés de dourado? Pode, não há problema nenhum. Aí, do lado de dentro, você costura uma moedinha de qualquer valor. Você pode colocar. Aí, nós vamos começar a colocar aqui o que é importante para esse ano. Você vai precisar de um símbolo de proteção. Eu tenho aqui uma figuinha. Peguei até outra, um pouquinho maior, para ficar mais fácil para vocês verem. Tá vendo a figa? Não precisa ser necessariamente essa, com três cores. Qualquer uma que você queira. Você vai colocar no seu saquinho. Ah, eu não gosto de figa. Eu prefiro um trevo, uma medalhinha. Coloque, é um símbolo da sorte. Eu gosto de figa, por isso eu coloquei esse. Um papelzinho que estará em branco. Um papelzinho branco, você escreve a lápis. Tudo que você deseja. Coloca a data, assina, dobra o seu papelzinho e vem para dentro. Um dinheirinho qualquer que você queira. Pode ser uma nota pequena, ó. Coloca num saquinho, numa embalagenzinha e coloca. Se você não quiser colocar o dinheiro, você põe moeda. Ou põe os dois, tanto faz. Você vai fazer uso também, ó. De uma canelinha em pau. Você põe aqui dentro. Olha isso daqui. Eu tenho... Isso aqui, olha, é de feijão. É uma favinha, né? Então, se você tiver acesso também, é um símbolo de fartura. Você pode colocar dentro do seu saquinho. E uma pedra de pirita, que é boa para chamar o dinheiro. Então, você vai colocar aqui dentro também. Fecha o seu saquinho. Esteja com ele. Então, qual é a energia do ano? Não é oito? Muito bem. Faça um para você. E você pode, querendo fazer mais sete e distribuir para as pessoas próximas. Sendo assim, você vai ter a energia do número oito e vai distribuir a sorte às pessoas que também querem. Deu o número um? É um ano bom para iniciativas, para você brilhar, fazer aquilo que quer, para você movimentar as coisas. É um número muito bom para dar início a novos projetos. Se na sua soma você conseguiu o número dois, é um momento muito bom para parcerias. É um ano bom para firmar relacionamentos. É um número de gentileza, de estar ali, na mesma sintonia que a outra pessoa. O três é um número de popularidade, comunicação. É um ano bom para você pedir, obter, para você se comunicar, para você se dedicar às artes, caso você goste. Então, é um ano bacana para isso. No quatro, é um ano de você ter responsabilidade, tarefas a cumprir, negócios bem certos. É um ano de tentar fazer tudo da maneira mais certinha possível. O cinco, ele te leva a mudanças, a novidades, a aventuras. É um ano para você se jogar, para você viajar, tentar coisas que não fez ainda. O seis é um número voltado à família, ao lar, ao amor, às uniões. O sete, quando você vive um ano sete, é um ano de introspecção. É um ano de religiosidade, um ano de buscar na espiritualidade a resposta para as coisas. O ano oito, ele é bom para dinheiro, para você firmar um novo trabalho, para você construir uma vida financeira melhor. E o nove é um encerramento de ciclo. No ano nove, você se envolve muito aí com causas pessoais, causas humanitárias. Você tem compaixão, você pensa assim muito no coletivo. Então, é só descobrir o seu número e ver o que te reserva 2024. 2024, definitivamente não é um ano para você ficar parado ou acomodado em determinadas situações. É um ano para você fazer uma busca dentro de você mesmo e descobrir o que é que você quer para a sua vida, ou o que é que você está buscando. Sabe aquele projeto que você está adiando faz tempo, aquela academia, aquela viagem, aquele curso de dança? Então, esse é o momento. Ou seja, não adie as coisas, não é o tempo de procrastinar, é o tempo de fazer acontecer. Muita atenção à saúde da mente, qualidade de vida, organização e principalmente estudar e estudar muito para poder obter bons resultados nesse ano que entra. Então, muito foco, muita fé, muita determinação e feliz 2024. Que Deus abençoe todos vocês.